Ensolarado 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 Acima 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Banheiro 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 Perigoso 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 Crida 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Vestem 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 Vendar 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 Reparar 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 Ensolarado Ensolarado Acima 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 Alguma 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 Coisa Banheiro Banheiro Perigoso 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 Vê-se, tem, venda, venda, reparar, reparar, anjo, 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 anjo. Parede, 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 me diz, me diz, me diz, me diz, por favor, por favor, por favor, por favor, nervoso, 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 tiro, 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 duas vezes, duas vezes, duas vezes, duas vezes, greve, 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 aranha, aranha, aranha. Empurrade, 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 empurrade. Anjo Anjo Parede Parede Me dês Me dês Por favor Por favor Nervoso Nervoso Tiro Tiro Duas vezes Duas vezes Greve Aranha Aranha Empurrar Empurrar Vela 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 Chato 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 De várias De várias De várias Várias De várias Devárias Vencedora 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 Espero 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 Até 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 Juntes 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 Dós 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 Pesado 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 Leva 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 Vela Vela Chato Chato De várias De várias Vencedora Vencedora Espero Espero Até Até Junte-se Junte-se Doce Doce Pesado Pesado Leva Leva Nós 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 Capitão 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 Boa 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 Sec Secu 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 Milagre 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 Público Por aí Por aí Por aí Por aí Guarda-chuva 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 Outro 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 Mercado 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 Nós Nós Capitão Capitão Boa Boa Século Século Milagre Milagre Público 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 Por aí Por aí Por aí Outro Outro Mercado 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 Construir 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 Qual 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 Dedo 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 Ou Além disso Além disso Além disso Além disso Olavo 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 História 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 Estranho 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 Círculo 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 Assustado 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 Construir Construir Qual 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 Dedo 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 Ou Ou Além disso Além disso Além disso Além disso Olavo 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 História Estranho História História Estranho 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 Círculo 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 Assustado 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 Calma 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 Pregiçoso Preguiçoso 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 Movimento 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 Ensinar 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 Discutir 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 Tímido 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 Academia 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 Ignorar 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 Pessoa 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 Presente 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 calma calma preguiçoso preguiçoso movimento movimento ensinar ensinar discutir discutir tímido tímido academia academia ignorar ignorar pessoa pessoa presente 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 dor de estômago dor de estômago dor de estômago dor de estômago Universidade Capaz 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 Cozinha 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 Acreditam 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 Golpe 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 Ambos 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 Através Restaurar 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 Sangue 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 Dor Dor de Estômago Dor de Estômago Dor de Estômago Universidade Universidade Capaz 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 Cozinha 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 Acreditam 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 Corre 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 Anten Corre RESTAURAR SANGUE SANGUE MORCIARIA 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 POEIRA 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 SOBRE 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 MAIS DISTANTE MAIS DISTANTE MAIS DISTANTE MAIS DISTANTE RAPIDAMENTE 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 AGÊNCIA DOS CORREIOS CONTAR 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 HÁBITO 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 AVISO PRÉVIO AVISO PRÉVIO AVISO PRÉVIO AVISO PRÉVIO CONFORTÁVEL 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 MOCEARIA MOCEARIA POEIRA POEIRA SOBRE SOBRE MAIS DESTANTE MAIS DESTANTE RAPIDAMENTE RAPIDAMENTE AGÊNCIA DOS CORREIOS AGÊNCIA DOS CORREIOS AGÊNCIA DOS CORREIOS CONTAR CONTAR AVISO HABITO 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 Sujeito. 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 Azidar. 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 Continuar. 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 Passado. 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 CIDADE CONTER 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 SERVIR 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 HELICOPTRO 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 COLEITA 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 SUJEITO SUJEITO ASIDAR 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 CONTINUAR 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 PASSADO PASSADO DESDE À DESDE À DESDE À DESDE À CIDADE CIDADE CONTER CONTER SERVIR 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 HELICOPTRO 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 COLEITA COLEITA CAMINHAVA 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 PENSAR 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 Xilofon 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 Partida 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 Bastante 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 Vai 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 Scenarium 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 Cava 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 Prática Prática Piloto 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 Pensar Pensar Xilofon 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 Partida 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 Parágrafo Partida Cava Prática Prática Piloto Piloto Estúpido 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 Bravo 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 Mesa 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 Batata 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 Favorito 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 Contagem 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 Engenheiro 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 Zona 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 Recioso 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 Estrangeiro 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 Estúpido 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 Batata Favorito Favorito Contagem Contagem Engenheiro Engenheiro Zona Zona Recioso Recioso Estrangeiro Estrangeiro Trimestre 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 Precisar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Erro 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 Dor Dor Dorm 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 viagem 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 globo 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 xadrez 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 gravata 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 aceita 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 trimestre trimestre precisar precisar o suficiente o suficiente erro erro dor dor viagem 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 globo globo xadrez 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 aceita aceita caverna 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 emprestar tradicional 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 medo 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 importante 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 Legal 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 Estante 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 Da 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 Vários 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 Solitário 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 Caverna Caverna Emprestar Emprestar Tradicional Tradicional Medo Medo Importante Importante Legal Legal Estante 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 De De Vários Vários Solitário Solitário Entrada 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 Coçar, arranhão Coçar, arranhão Coçar, arranhão Coçar, arranhão Forma 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 Sem 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 Dicionário 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 Língua 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 Privado 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 Isto 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 Óleum Óleo 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 Esqueço Entrada Entrada Coçar, arranhão Coçar, arranhão Forma Forma Sei Sei Dicionário Dicionário Língua Língua Privado Privado Isto Isto Óleo Óleo Esqueço Esqueço Introduzir 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Gritar 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 Amigáveis 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 quadra sombrio 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 rose 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 quer 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 introduzir introduzir desenho animado desenho animado desenho animado diariamente diariamente gritar 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 onze onze amigáveis 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 quadra quadra sombrio sombrio rude ruz ruz quer 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 unha 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 GELICIOSO DISCURSO PREFERIR 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 ENCONTRO 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 ESPAÇO 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 PASSATEMPO 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 PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES PASTA DE DENTES DINHEIRO 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 Unha Unha Nava Nava Delicioso Delicioso Discurso Discurso Preferir Preferir Encontro Encontro Espaço Espaço Passatempo 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Dinheiro Dinheiro Gosto 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 Magnético 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 Apesar 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 Cansado 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 Fornissem 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 Solo 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 Odium 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 Saco 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 Mente 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 Preencher 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 Gosto Gosto Magnético Magnético Apesar Apesar Cansado Cansado Fornecem Fornecem Solo Solo Ódio Ódio Saco Saco Mente Mente Preencher Preencher Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Desajo 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 Paz 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 Melhores 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 Envergonhado 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 Classe 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 Jovem 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 Segue 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 Casar 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 Ouvir 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 Como um ouro Como um ouro Desejo Desejo Paz Melhor 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 Envergonhado 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 Classe Classe Jovem 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 Segue 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 Casar Casar Ouvir Ouvir Trabalho 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 Estilista 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 Momento 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 Problema 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 Coronograma Cronograma 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 Abraço 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 Rocha 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 De quem? De quem? De quem? De quem? Confundir 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 Dormir 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 Trabalho Trabalho Estilista Estilista Momento Momento Problema Problema Cronograma 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 Abraço Abraço Rocha 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 De quem? De quem? Confundir 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 Dormir Dormir Troca 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 Metaz Metade 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 Entre 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 Seu 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 Ganho 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Retorna 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 Teatro 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 Quarto 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 Cultar 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 Troca 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 Metade Metade Entre Entre Seu 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 Ganho 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Cultar Retorna 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 Teatro 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 Quarto 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 Cultar 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 Valioso 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 Aluno 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 Grau 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 Femoso 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 Tipo 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 Barato 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 Excitares 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 Porquê 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 Basquetebol 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 Orama 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 Valioso 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 Aluno Aluno Grau Grau Famoso 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 Tipo 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 Excitar Excitar Apreciar 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 Premio 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 Explicar 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 Diferença 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 Mover 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 Cópia de Cópia de Cópia de Cópia de Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Décima Primeira Inteligente Inteligente Vida 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 Apreciar Culpa Culpa Prémio Prémio Explicar Explicar Diferença Diferença Mover Mover Cópia de Cópia de Décima Primeira Décima Primeira Inteligente Inteligente Vida 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 De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma De qualquer forma Palácio 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 De coce De coce De coce De coce Entrar 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 Somente 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 Rico 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 Ilha 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 Escapar 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 A faculdade. A faculdade. A faculdade. A faculdade. De qualquer forma. De qualquer forma. Palácio. Palácio. Pecote. Pecote. Entrar. Entrar. Somente. Somente. Rico. Rico. Ilha. Ilha. Escapar. Escapar. Crescer. Crescer. A faculdade. A faculdade. Aldeia. 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 Erz. 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 Senhorita. Senhorita. Tont. 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 Bolia. 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 Vizal. Vizal. Visão Visão Cuidado 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 Lado fora Lado fora Lado fora Levantar 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 Honesto 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 Aldeia Aldeia Ertz Ertz Senhorita Senhorita Tonte Tonte Bolha Bolha Visão 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 Cuidado Cuidado Lado 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 fora Lado fora Lado fora Levantar 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 Diligente 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 Nunca 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 Também 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 Exposição 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 Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Qualquer 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 Útil 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 Faixa de pedestre 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 Diligente 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 Em dobro Em dobro Nunca 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 Usualmente 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 Também 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 Exposição Suposição Exposição Transporte Por quê? Qualquer Você A Sim Útil Faixa de pedestre Faixa de pedestre Objetivo 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 Comparecer 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 Ladra-o 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 Lavra-o Setim 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 Dinosauro 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 Ocultar 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 Pertencer 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 Morto 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Objetivo Objetivo Comparecer Comparecer Ladra-o Ladra-o Sétimo Sétimo Dinossauro Dinossauro Ocultar Ocultar Pertencer Pertencer Morto Morto Degrau Degrau Dor de cabeça Dor de cabeça Ficar de pé 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 Gastar 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 Março 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 Criança 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 Meção 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 Chão 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 Pente 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 Salve 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 Dentro 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 Lavandoria 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 Ficar de pé Gastar Gastar Março Março Criança Menção Menção Chão Chão Pente Pente Salve Salve Dentro Dentro Lavandria Lavandria Parabéns 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 Par 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 Encontrar 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 Lago 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Favor 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 Graduado 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 Compartilhares 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 Ler 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 Parabéns Parabéns Par Par Encontrar Lago Lago Por sorte Por sorte Favor Favor Graduado Graduado Compartilhar 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 Louco Louco Ler 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 Emuriah 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 Lagoa Silencioso Arrumado 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 Minguei 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 Perfeito 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 Martelo 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Alto Out 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 M.U.I.A. M.U.I.A. Lagoa Lagoa Silencioso Arrumado Silencioso Arrumado 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 Ninguém 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 Perfeito 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 Martelo 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 Confiar em Confiar em Alta Alto 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 Out Respeito 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 Casal 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 Tornar-se 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 Pausa 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 Lettinho 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 Geleia 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 Fanha Fanha Falha Falha Perdoar 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 Grosseiro 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 Reclamar 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 Respeito Respeito Casal Casal Tornar-se Tornar-se Pausa Pausa Detinho Detinho Geleia Geleia Falha Falha Perdoar Perdoar Grosseiro Grosseiro Reclamar Reclamar Quadrinho 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 Pressa 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 Grande 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 Tamanho 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 Tosse 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 Computador 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 Lens Lenço 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Recusar 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 Mordida 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 Quadrinho Quadrinho Pressa Pressa Grande 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 Tamanho Tamanho Tosse Tosse Computador Computador Lenço 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 Algum lugar Algum lugar Recusar 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 Mordida 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 Contra 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 Contra, contra, maio, 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 certo, 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 Lançar, 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 Escolher, 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 Exceto, 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 Placa, 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 em breve, em breve, em breve, Escalar, 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 Cedo, 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 contra, contra, maio, 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 certo, 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 lançar, lançar, Escolher, escolher, exceto, exceto, Placa, 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 em breve, em breve, escalar, escalar, cedo, 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 muito, 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 Devo, 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 descasca, 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 Descasca Suave 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Oposto 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 Estação 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 Empresa 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 Significar 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Muito Muito Devo Devo Descasca 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 Suave Suave Do que? Do que? Oposto Oposto Estação 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 Pedir emprestado. Acordado. 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 Campo. 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 Conhecer. 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 Castelo. 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 Diferente. 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 Filme. 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 Tesouro Lága e Mã 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 Acordado Campo Conhecer Conhecer Castelo Castelo Diferente Diferente Filme 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 Tesouro Tesouro Lága e Mã Lága e Mã Oitavo Oitavo Machucar 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 Frustrar 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 Poderia 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 Trabalhos 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 Manter 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 Durante 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 Atrás 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 Sempre 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 Venho 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 Deitar 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 Machucar Machucar Frustrar Frustrar Poderia Poderia Trabalhos 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 Manter 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 Durante Durante Todos Atrás 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 Sempre Sempre, sempre, banho, banho, deitar, deitar, ordem, 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 que, 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 seteado, 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 armário de roupa, armário de roupa, armário de roupa, senhor, 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 primeiro, 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 primeiro. Primeiro Deixei 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 Espalhar 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 Registro 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 Brilhante 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 Ordem Ordem Que Que Chateado Chateado Armário de roupa Armário de roupa Senhor Senhor Primeiro Primeiro Deixei 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 Espalhar 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 Registro Registro Brilhante 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 Mau 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 Flar 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 Amendoim 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 Puxar 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa. Aventura. 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 Já. 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 Expressar. 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 Esperar. 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 Tor. 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 Mau. Mau. Pular. Pular. Amendoim. Amendoim. Puxar. Puxar. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Aventura. 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 Já. 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 Expressar. Expressar. Esperar. 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 Tor. 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 Frequentemente. 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 Febre. 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 Febre Juntos 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 Parulhento 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 Geral 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 Espirrar 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 De praia De praia De praia De praia Difícil 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 Selva 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 Frequentemente Frequentemente Febre 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 Juntos 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 Parulhento Parulhento Outro Geral Geral Espirrar Espirrar Corrigir Corrigir De praia De praia Difícil Difícil Selva Selva Ciência 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 Salgado Solgarve 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 Cotundent 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 Criu 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 Remédio 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 Deve 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 Desenhar 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 Perdão 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 Dor de dente Permitir 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 Ciência Ciência Salgado Salgado Contundente Contundente Crio Crio Remédio Remédio Deve Deve Desenhar Desenhar Perdão Perdão Dor de dente Dor de dente Permitir Permitir Costa 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 Ainda 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 Vaço Baixo 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 Embida 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 Terrible 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 Vizinho 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 Pegue 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 Croa Croa Coroa Coroa Ambulância 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 Segundo 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 Costa Costa Ainda Ainda Baixo Baixo A medida A medida Terrível Terrível Vizinho Vizinho Pegue Pegue Coroa Coroa Ambulância 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 Segundo Coragem 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 Cola 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 Balanço 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 Maio 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 Linha 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 Brilho 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 Sexto 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 CONSERTAR 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 MÁQUINA 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 JORNAL 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 CORAZEM CORAZEM COLA COLA BALANÇO BALANÇO MEIO MEIO LINHA 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 BRILHO BRILHO SEISTO SEISTO CONSERTAR 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 Interessante 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 Maneira 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 Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Pedir desculpas Compreendo 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 Compreendo. Dividir. 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 Claramente. 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 Com fome. Com fome. Com fome. Com fome. Osso. 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 Guia. 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 Rápido. 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 Interessante. Interessante. Maneira. 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 Pedir desculpas. Pedir desculpas. Compreendo. Compreendo. Dividir. Dividir. Claramente. Claramente. Com fome. Com fome. Osso. 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 Guia. Guia. Rápido. Rápido. Causa. 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 Trancar. 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 Tal. 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 Isse. 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 Dimit. 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 Peça. 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 Friado Vésibol 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 Rosa 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 Causa Causa Trancar Trancar Tal Tal Ic Ic Limite Limite Peça Peça Passar 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 Friado Friado Vésibol Vésibol Rosa 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Qualquer pessoa Corrida 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 Acidente 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 Frase 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 Poema 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 Oceano 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 Moderno 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 País 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 Proprio 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 Só 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 Qualquer pessoa Qualquer pessoa Corrida 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 Acidente Acidente Frase Frase Poema 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 Oceano 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 Moderno 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 Poema 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 Poema